Não há um problema em lavar o cabelo todos os dias, né? O problema estaria na não lavagem, que acarretaria numa piora da oleosidade, de infecções fúngicas, numa piora da dermatite seborreica, que são fatores que agravam a queda capilar. Por isso, deve sempre procurar um dermatologista para avaliar o seu caso.